Esse macarrão com isca de carne é perfeito para o seu almoço ou jantar. Fica pronto em minutos. Para essa receita, comece cortando 600 gramas de carne em tiras. Em uma panela, adicione um pouco de azeite, acrescente a carne e deixe cozinhar até secar a água. Adicione 2 dentes de alho picados, sal a gosto, pimenta calabresa, páprica defumada, pimenta do reino e misture bem. Depois, reserve. Em uma panela com água quente, adicione um pouco de sal, azeite, 500 gramas de macarrão e deixe cozinhar até ficar al dente. Na panela, adicione 2 colheres de sopa de manteiga e deixe derreter. Acrescente 1 cebola picada e a agregue. Depois, adicione 50 ml de molho shoyu, o suco de 1 limão e misture bem. Acrescente a carne e misture novamente. Agora, adicione o macarrão cozido e agregue. Finalize com salsinha e cebolinha a gosto. E se você também gosta de macarrão, deixe aqui nos comentários. Eu amo macarrão! Teste essa receita aí na sua casa e depois me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijo e até a próxima receita!